Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindo de volta ao Hards of Iron 4 aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo E galera, eu já quero pedir pra você descer e deixar aquele like, deixar nos comentários e pedir mais episódios, enfim, essas coisas todas que você sabe que ajudam bastante Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho aqui porque tem muito conteúdo, não só de Hards of Iron, mas vários outros jogos de estratégia que eu vivo trazendo aqui pro canal, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos continuar nessa jogatina aqui, no último episódio, nós estávamos preparando justamente uma ofensiva aqui, né, contra essa grande aliança aqui de Argentina e tudo mais Inclusive, nós já podemos declarar guerra, estamos no ponto aqui, né, temos o Wargo até 19 de dezembro, estamos em outubro ainda Tem um certo espaço aqui pra declarar guerra e nós estamos justificando guerra e mais ninguém, né, não sei se isso é bom ou se é ruim, tá galera? Como é que a gente está de equipamento? Eu estou devendo um pouquinho de artilharia e tal, né, mas tem bastante equipamento aqui de infantaria Finalmente eu tenho equipamento de suporte, finalmente Estou devendo muito Light Tank porque... eu não sei exatamente porque eu comecei a utilizar Light Tanks Oh God, eu comecei... eu coloquei Recall aqui, bom, isso explica Tá, agora minha dúvida é, eu estou criando Light Tanks? Na real estou, tá aqui Tá bom Tô criando, né Ah, vamos dar gol nisso aqui, eu acho Deixa eu ativar aqui todos os meus ataques, eu não acho que vai ser tão difícil o sinal Então, a Argentina querendo ou não, ela tem poucas unidades aqui na frente, talvez Ah, inclusive até o próprio Chile aqui, demais trabalho, tá? Vamos declarar essa guerra aqui e torcer pra galera não encher o saco, né? Declarar essa guerra aí Ah, nesse caso aqui Ah, nesse caso aqui é isso mesmo, galera, não tem muito o que fazer não É, exatamente isso Ok Ah, vamos simplesmente soltar o timing Só verificando alguns detalhes aqui, galera Ah, eu estou devendo aço Não, não estou devendo aço, por enquanto está tranquilo Daqui a pouco eu vou começar a devir aço Ah, isso aqui está sendo fabricado, essas divisões aqui, né? Uma divisão a mais, mas todos vocês estão lotados Ah, interessante Então tem mais uma divisão pra sair que vai pra qualquer lugar Ok Você não tem local, você também não tem local, certo? Então estou doendo pro verdinho Tá, e por algum motivo eu não consigo clicar com o botão direito aqui, né? Por algum motivo eu não consigo desmarcar esse negócio Ó, quando isso está acontecendo, galera Uma das formas é você trocar de lugar Aí você clica com o botão direito Troca de lugar Clica com o botão direito Não sei exatamente porque que funciona dessa forma, galera Mas é assim Colocar essas unidades pra sair Dali eu crio mais uma divisão Tranquilo, tranquilo, ok Vamos pausar então e deixar a coisa acontecer Ah, estamos empurrando em todos os lugares Mas por algum motivo esse cara não entrou na guerra, por exemplo Tá vendo? Ele não chamou os caras na guerra Pera, ele não sei porquê Que saco, hein? Que saco Consegui justificar nesse cara? Em 10 dias, ok? Vamos justificar então 10 dias aqui Vamos aproveitar Aqui, né? Como a gente imaginava Vamos criar mais um exército aqui Esse exército aqui pode ser o amarelinho A gente não tem exército amarelo Perfeito Vamos colocar um líder aqui Pode ser um líder que não seja tão terrível Aparentemente todos esses aqui são terríveis Recovery rate menos 10% é tipo assim Insanamente ruim Tá? Isso aqui também a gente visa um recovery rate Isso aqui tem líder experience Leader experience Tá, entre recovery rate e experience Experience é um pouco menos pior, né? Vou deixar esse cara aqui Vamos Vamos botar esse cara aqui já Pra lutar um pouco Tá? Colocar aqui pra lutar um pouco já Beleza? Vou colocar esses caras aqui pra sair ali Aliás Pode dar deploy aqui Já entra no time amarelo Vou dar deploy aqui Já entra no time amarelo Beleza? Beleza, ok? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho As coisas aqui Melhoria, não quero nada Supply to Wax nada Operações eu não tô usando Garrison Deixa no máximo aí também, ok? Perfeito, né? Só vamos Ok Vamos devendo equipamento? Estamos, galera Muito equipamento? Muito equipamento É a vida A gente tá indo muito bem Obrigado aqui Fazer um pra lá Um pra cá Pronto, ok Daí a gente não perde A linha aqui, né? Não perde a linha Acabamos de Justificar a guerra aqui Ninguém Coisou Tal Declarar aqui também Beleza E vamos justificar aqui em cima também Tá, galera? Aventar esses 10 dias aqui Deixa eu ver uma coisa Aqui o exército roxo Tá aqui, né? Exército roxo Atacando em mais algum lugar Aqui Ok Isso aqui é o suficiente Pra derrubar a Venezuela? Eu acho que é Justificar aqui também Tá bom? A gente tá destruindo ali Nosso combustível Nacional de Defesa Conselho Ok Então terminamos o Conselho Nacional aqui E agora não temos mais O efeito dos contratos De coisa ali e tal Beleza Eu me lembro que a gente Tava fazendo BR por algum motivo Eu me lembro exatamente o que era Mas eu me lembro que era importante Eu acho que era alguma coisa Aqui, certo? Novedor Conditions A gente precisa Deploy e tal Isso aqui, talvez? Não Não era isso O que que era, galera? Camel Corpse? What? O que que era, galera? Combat reports Não era isso Uau O que que é isso? I'm experienced Tal Da efeito de Bônus de pesquisa Ah Perde Perde Arm experience Perde Arm experience E perde Political power Pra ganhar Bônus de research Cara, isso é bem interessante Insanamente interessante Gostei Gostei Mas não era aquilo que eu queria, não Eu quero, galera Cadê? Ah, é isso aqui, né? Não Isso aqui é blow Blow the candle Não, não é isso que eu quero Ah Ah What? Não tinha uma coisa que a gente ia clicar Depois daquilo? War bonds Definitivamente não era isso Female pilots Não era isso Será que eu estou Enganado? Aparentemente estou, galera Tinha quase certeza que era alguma coisa Quase certeza Mas aparentemente não é Eu preciso desse aço aqui, né? Quando a gente tiver uns 25 pontos Eu tenho que ter escavação 5 também Tá, então Se não é Se não é isso Se não era BR O que eu preciso, então? Deixa eu achar aqui, galera Não é possível Tinha quase certeza que a gente precisava de BR-116 Pra habilitar alguma coisa Deixa eu olhar aqui um segundo Galera, realmente não achei, tá? Não sei Vou pegar isso aqui Tem algumas coisas ali que eu queira pegar ainda Tal Então vamos continuar pegado E eu não sei se é porque eu estou em guerra Sinceramente não sei, galera Já estou justificando guerra aqui? Já estou, né? Tranquilo A gente pode justificar lá sim Beleza Beleza Vamos continuar invadindo aqui Talvez tenha até exército demais Vou pegar esses 4K aqui e trazer pra cá Eu acho Melhor Vai lá pra cima Deixa o resto aí se organizar Beleza? Beleza, né? Vamos pegar essas tranqueiras aqui Perfeito Lembrando que agora a gente consegue decifrar esses caras bem mais rápido, né? Tipo assim, bem mais rápido Nossa Trinta dias, tá vendo? Inclusive eu deveria parar isso aqui e começar de novo What? Vou colocar aqui seria quantos dias? 219? Sério? Ah, não Então ainda está lento, galera Então ainda está lento De ajuste QN, aparentemente já Contratar mais um cara aqui Vamos Consumir Spy Network aqui na Costa Rica Porque sim Vamos declarar essa guerra aqui Isso Declara a guerra aí O cara não quis ajudar o outro Então a gente vai pra cima dele, né? E a gente só tem que prestar atenção nisso aqui E no nosso combustível O combustível também me preocupa um pouquinho ali, galera Ah, não quero entrar na sua facção Por favor, não E... Deixa eu olhar essa parte do combustível Vamos colocar mais aqui, né? Navy, deixa pra lá Meu navio está fazendo o quê? Fazendo nada, eu espero, né? Pira todas as ordens dele aqui Navios, não faço nada E basicamente é isso Eu não tenho muito combustível, então Melhor não gastar eles A toa, né? Vamos pegar Doutrinas Simplesmente porque é maravilhoso E eu acho que essas guerras aqui Estão muito bem encaminhadas, né? Brasil Brasil for the win aqui Light Tanks Temos poucos Flame Tanks Como é que está? Cadê? Cadê? Flame Tanks Flame Tanks, cadê? Aqui, ó Medium Flame Tanks Está ruim E assim vai Atomic Research Muito bom Muito à frente do tempo A gente está pesquisando muito rápido Isso aqui é Legal Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Na indústria que a gente queira fazer Porque nós temos várias coisas aqui na indústria Que a gente quer fazer Vamos começar a pesquisar Eu poderia começar a justificar a guerra agora Na Costa Rica, tá? Poderia Daria 15 dias aqui e tal Ele deve ter um cara ali que me enche o saco Mas eu acho que essas guerras aqui Ainda vão durar um pouquinho mais Então vou dar uma segurada Antes de fazer isso Mais um pouco aqui e tal Esse exército aqui na real Vou fazer o seguinte Eu quero que você venha aqui pra cima Pra Costa Rica Tá bom? Vem pra cá E vocês ataquem aqui E meu deployment Inclusive eu quero que já Faça deployment aqui E entre nessa linha Certo? Você também pode dar deployment aqui E entre Nessa linha Beleza? Beleza, né? Como é que tá o treinamento? Provavelmente tá faltando alguma Tranqueirinha aqui Artilharia, basicamente, né? É basicamente a artilharia O que tá faltando ali A artilharia tá faltando pra todo mundo, né? Tá feio o negócio aqui Vou fazer mais artilharia Aqui, galera Eu tenho que prestar atenção Porque isso aqui Requer Fiesp E requer Industrial Networks Que é o que a gente pegou A gente pega aqui Não, aqui Faz Fiesp E pega aquilo ali Replace Industrial Entrepreneurs O que que isso faz? Industrial Entrepreneurs O que que isso faz? É isso aqui? É Product Efficiency Growth Construction Speed Construction Speed Construction Speed Civilian Factory Ahm Tá, aquilo ali Coloca aquilo ali Por outra coisa E a mudança é Production Efficiency Cap Mais 5% Infraestrutura Construction Speed De menos 5% Então adiciona Cap E diminui a infraestrutura Hum Não é tão ruim não Tá? Não é tão ruim não Isso aqui é muito bom pra gente Tá? Porque Production Efficient Retention E Construction Speed Isso aqui é muito bom Então a gente vai pegar isso aqui Obviamente vale a pena Tá O que que tá faltando galera? Eu realmente preciso muito de artilharias Tá? Vou colocar mais coisas ali pra fazer mais artilharias Deixa eu ver como é que tá É basicamente a artilharia que a gente precisa Aí tem ali os Light Tanks e tal Mas basicamente artilharia por enquanto Vou colocar mais gente aí produzindo artilharia Depois Light Tanks e Flame Tanks Certo? Certo, né? Basicamente isso Na verdade primeiro Flame Tanks E depois Light Tanks Basicamente isso, né? Beleza E tá faltando aço, né galera? Vamos começar a importar aço aqui então Teve muita gente falando Ah cara, você não pode importar aço desse lado aqui Você tem que importar do outro Importa dos Estados Unidos e tal O problema galera É que esses caras estão em guerra contra os aliados, tá? Os aliados não vão deixar as encomendas deles chegarem aqui Então esse é o meu grande problema aqui Eu poderia importar da União Soviética Eu acho que da União Soviética chegaria, tá? Acho que da União Soviética chegaria Vamos importar 16 aços aqui da União Soviética Já dá um up aqui na nossa construção Na nossa indústria Tá faltando um pouquinho de alumínio E basicamente isso que a gente precisa, né? Eu não vou fazer isso Sorry Não vai rolar Ah, falta você também Coloca esse cara aí Esse outro cara que não está fazendo nada A gente pode começar a fazer Spiner Truck aqui Se não está fazendo nada Pode fazer aqui em Honduras também Beleza E a gente já poderia começar a justificar a guerra aqui Poderia, deixa só o meu exército chegar aqui primeiro, né? Já tem uma galera É, a gente já pode justificar Já pode justificar, sim Contudo, eu estou um pouco preocupado Por que isso aqui está tão ruim assim de distribuição? Está ruim, né? Está ruim, galera Precisa construir isso aqui melhor Pera, eu quero... Isso aqui Certo? Colocar isso aqui no nível máximo Para dar um pouco mais de infraestrutura nesse lugar aqui, tá? Essa entrega aqui está bem ruimzinha Bem, bem, bem ruimzinha, tá? Não tem ninguém capitulando aí, não? A Argentina? A Argentina está quase Forne do whatever Vamos pegar aqui a parte dos Forne integrado e tal E só vamos para cima dos caras, né? A Argentina ali meio que já era Na hora que ela cai O Chile cai Mas, obviamente, rápido também Seria legal Que um desses caras Viesse direto para cá, né? Cortar isso aqui Seria bem melhor Perdeu a chance Deve ter cortado antes Deve ter cortado antes Esse exército aqui Definitivamente está Meio que apertado aqui, né, galera? Os caras estão meio apertados aqui, galera Meio apertado, entendeu? Se você olhar bem ali Os caras estão meio apertados Pega isso aqui Ahm, deixa Vou pegar esse exército aqui E trazer para cá, então O que? Deus do céu O que esses caras estão fazendo? Costa Rica ali terminou Opa Deixa eu clicar aqui Mais outras Aqui, beleza Costa Rica tem alguém te garantindo? Ninguém te garantindo Então declara a guerra aí E o famoso só vai O famoso só vai aqui, ó Beleza Então vai aí na Costa Rica E depois a gente já justifica aqui em cima Ok Já entraram na pátria grande Contudo, essa galera aqui já Capitulou, né? Todos eles captularam aqui Legal Pega tudo aí Pega tudo aí Pega tudo aí Eu dei quando isso acontece Oh, fuck 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 Isso foi um misclick, galera Véi do céu Galera, eu vou encerrar Maldito misclick Eu vou encerrar Fiz caquinha Não sei o que eu vou fazer aqui não Tá bom? Talvez eu volte o episódio inteiro E jogue off aqui Talvez Ai, não Vou ver o que eu faço Mas, por aí, tem vocês comigo Um abraço do Aki Até mais Tchau, tchau